O Outubro Rosa é o mês da conscientização para o câncer de mama. É o maior evento mundial de uma advocacy, de uma conscientização. Por que isso? Porque o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres. Para ter uma ideia, no Brasil nós temos mais de 66 mil novos casos previstos para este ano. Então é considerado pelo Ministério da Saúde o câncer de mama como um problema de saúde pública, não só por causa da sua alta incidência, mas também o que representa essa doença na vida de uma mulher, na vida de uma família. O câncer de mama afeta um órgão importantíssimo, que é o órgão da sexualidade feminina. Então, apesar desse grande número de casos a cada ano, as notícias boas são muitas. Começando pelo diagnóstico precoce que vem através da mamografia de qualidade que pode detectar tumores numa fase muito inicial. Qual é a vantagem disso? É a chance de viver. Não deixar que a doença avance. Além de aumentar o índice de cura, também diminui, às vezes, os pesados tratamentos necessários. Hoje em dia, as cirurgias são minimamente invasivas e quando existe a necessidade de retirar uma mama para o tratamento do câncer, essa mama, por lei, a mulher tem o direito à reconstituição imediata. Não há necessidade da mulher se sentir mutilada para ter a cura do câncer de mama. É um direito, é um compromisso social, compromisso social da sociedade dos médicos. O Conselho Regional de Medicina está agindo, está atento ao cumprimento da lei no que significa a cidadania, a preservação dos direitos da mulher. Não se deve tratar um câncer, se deve tratar uma pessoa, se deve tratar uma mulher. E para uma mulher a simetrização, a simetria, se sentir por inteiro, faz parte, sim, do seu tratamento. Qualidade de vida não é só a ausência de doença. Qualidade de vida é a pessoa se sentir inteira, se sentir social, se sentir equilibrada. Isso é que nós buscamos e o médico preza pela vida. Por outro lado, nós temos os novos tratamentos. E olha que maravilha, já existem tratamentos para o câncer de mama que não precisa, por exemplo, ter aquela ideia de cair o cabelo, de ficar com calvície, apesar de ser temporária, é muito valorizada pelas mulheres. Então, novos medicamentos têm tornado a cura do câncer de mama um aumento significativo. Temos a radioterapia também que é focada, mas assim, os novos tratamentos e as novas pesquisas estão resgatando aquelas mulheres que de outra forma não teriam mais tratamento. Hoje a novidade é que temos baseado nos anticorpos, aquelas vacinas. doenças. Então, essas vacinas, essas drogas e terapias-alvo, elas têm uma ação forte, muito forte, sobre a doença, sobre a célula alterada e minimizando o efeito nas células sadias do organismo. Isso é um grande acontecimento, né? E este ano nós estamos tendo publicações cada vez melhores, no sentido de, se não dá para curar, porque a doença, por vezes, se torna disseminada, se torna metastática, mas pelo menos nós acrescentamos uma grande quantidade de vida com qualidade, quer dizer, com efeitos colaterais perfeitamente suportáveis. Então, um recado do Conselho Regional de Medicina, um recado da Sociedade Brasileira de Mastologia, é que existem grandes soluções, mas existe uma necessidade de uma cumplicidade entre as sociedades médicas e a comunidade, os pacientes. Nós devemos incentivar que as mulheres façam a sua prevenção para que consigamos ter um diagnóstico precoce, para que consigamos orientar essas mulheres naqueles fatores que põem em risco a saúde maior. Então, está aí o Outubro Rosa, estamos dando um recado para toda a população, para todos os colegas médicos também, que divulguem, que utilizem o Outubro Rosa, não só como o mês de outubro, mas do ano inteiro. O que a gente quer é que as mulheres, as nossas mulheres, tenham o atendimento, o respeito à sua saúde que elas merecem, seja ela paciente do SUS ou de algum convênio. Todos têm o mesmo direito.